Foram detidos três sírios, alegadamente pertencentes ao grupo jihadista Estado Islâmico, que estariam a planear um atentado na cidade alemã de Düsseldorf. As detenções agora efetuadas pelas autoridades alemãs só foram possíveis porque um quarto cidadão sírio denunciou o plano à polícia francesa. Havia um plano aparente, segundo o denominado estilo Bombayim, para realizar ataques simultâneos em vários sítios, inclusive com explosivos. Mas o plano ainda não estava avançado o suficiente, com passos específicos para além da ideia, porque, graças a Deus, a informação foi-nos passada antes, o que permitiu as detenções. Os homens foram detidos no estado da Renânia do Norte-Vestfália. O quarto sírio que se entregou e denunciou o plano às autoridades parisientes está detido em França, mas a Alemanha vai pedir a extradição. E aí